Pente de 30, decorar o belly com armamento Jason, my neck, tá no preço de um apartamento Minha vadia pergunta por que eu não sou grudento Eu tô sem tempo pra romance, eu sou um movimento Pente de 30, decorar o belly com armamento Jason, my neck, tá no preço de um apartamento Minha vadia pergunta por que eu não sou grudento Eu tô sem tempo pra romance, eu sou um movimento Ocasiões especiais, eu uso o D.V. de Enzo Alguns pivete me odeiam, mas são tipo Enzo Bolos, problemas, 4 e 20, jogo pro vento Passe rosada da B.T. vicia, encontrando Barras e barras, eu sou o novo rei do movimento Se tu não tem um pique, desistir que tu é lento Deixa pra quem tem disposição e tu só fica vendo Não sei por que esses caras gostam de perder teu tempo So I stand through my heart, then your body close to mine Let me fill you with my dream, I can make you feel alright And baby through the years, gonna love you more, instead So I promise you tonight, yeah Faço esses otários, volta pra trás, eles fazem muhawk Olha pro meu semblante, já se treme, eu nem pego minha gamba Teu argumento é fraco, eu nem discuto, eu mantenho minha paz Até chapado, minha mente funciona mais que a sua sã Nós que somos os perigos noturnos, perdi meu sono, não durmo Então eu fumo enquanto no som toca ability Não me estressa que o meu pavio é curto Seu lifestyle eu não curto, nem sua beat curto Por isso ela quer dar pra mim Minha mente pensa o que tu nunca pensaria Enquanto eu foda essa vadia Durante a noite ou durante o dia Faço essa track sem melodia Seja assunto sério ou pederastia Fato que poucos conseguiriam Preciso falar de peça, mas me chame de Thompson Que eu tô disparando barras no sample do Jackson Os moleques são lisos no som Brincando com palavra e verso Enquanto boys pagam de cria Mas usam Johnson e Johnson Deixa o homem cantar As eu falo do meu coração Then your body goes to my Let me fill you with my dreams I can make you feel alright And baby through the years Don't I love you for this day So I promise you tonight That you will always be the lady To my